E agora, valendo 800 mil reais, porque a senhora ainda não garantiu o seu Trilegal Tia Especial. É virada na vida! Meio milhão de reais só no prêmio principal. E tem mais dinheiro nessa premiação. Trilegal Tia Especial. 800 mil reais pra sua vida. Muito mais Trilegal. E agora, valendo 800 mil reais pra sua vida.